Numa solenidade prestigiada por servidores da ativa e aposentados, representantes de sindicatos de diversas instituições e autoridades políticas, a nova diretoria do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa tomou posse na manhã desta quarta-feira, 21 de março. José Antônio, conhecido como Zezão, deixa a presidência com o sentimento de dever cumprido. Como auxílio alimentação, pagamento da RV para todo mundo, para os ativos, para os inativos. E vamos continuar quem tem direito ao RV para receber. Então eu tenho só de agradecer a todos pelo apoio que eu recebi nessa gestão. O servidor de carreira, Jovanildo Antônio da Silva, que assume a presidência do Sindal pelo triênio 2018-2021, disse que o objetivo da nova diretoria é aprimorar e orientar o processo de fortalecimento e modernização do sindicato em defesa do servidor. Conforme o presidente, uma das principais defesas é pela atualização do plano de cargos e carreiras do servidor. Na próxima semana, as metas e ações para 2018 começam a ser elaboradas de maneira franca e direta com o servidor. As metas nossas são trabalhadas através de uma aprovação da Assembleia Geral, que ser convocada na próxima quarta-feira. Quarta-feira tem a Assembleia Geral, onde vai ser decidida as metas para 2018. Outra meta do sindicato é melhorar a integração com os servidores. Para isso, a diretoria aposta em uma fórmula simples, que promete unir desportistas e seus familiares em torno das comemorações do aniversário de Cuiabá. Próximo dia 7, a atual gestão, que está assumindo hoje, tem uma programação em homenagem ao aniversário de Cuiabá. É um torneio, onde vai ser realizado aqui na Associação da AMAN, onde é só servidor do Legislativo que vai participar desse evento. É o início da atividade esportiva do ano 2018, do Poder Legislativo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, fez um discurso em apoio às lutas dos servidores. Segundo Botelho, sua gestão na presidência está aberta ao diálogo e ao entendimento com as categorias. Desde que eu entrei aqui na Assembleia como deputado, eu tenho tido contato com eles, como vice-presidente, agora como presidente. E temos uma relação harmoniosa, eles têm lutado em defesa dos direitos dos servidores, e nós aqui estamos discutindo com eles e temos avançado em muito. Eu acho que o objetivo principal do sindicato continua mesmo, que é o foco na defesa do servidor. Obrigado. Obrigado.